O Menino e o Cachorro É neste lindo rio Que as crianças vêm pescar Mas antes de fisgar o peixe Vão ter que esperar Porque agora é rara Porque a gente está na escola Então o nosso dia já começa bem Encolho a barriga Se o exercício é bom pra mim Eu gosto de andar, arrumar E o meu cabelo pentear Meus alunos, atenção Vou ensinar uma lição O indicador não é dedão Vamos massagear então Em cima e embaixo direitinho Faça tudo com carinho Desse jeito seus dentinhos Vão durar muito, muito mais Estão puxando Não posso, meu pai não deixa Então, que tal a gente ir pescar? Não, meu pai não deixa Puxa vida, nossa Você é tão bonitinho Coitadinho desse cachorrinho Você vai comigo pra casa Meu pai não vai me deixar ter um cachorro Vou limpar você Vou deixar você brilhando Daí ele vai achar que você é legal Água e sabão Vou deixar você bonito Depois vou escovar seus dentinhos Escove os dentes todo dia Desse jeito espanta a cara E de quebra aproveite A gengiva massageia Massagem de gigi Eu disse pra você não trazer nenhum cachorro pra casa Leve esse vira-lata pra fora Saia daqui Saia daqui, seu... Você vai pra cama sem jantar Assim aprende a obedecer ao seu pai Já é hora de você crescer E parar de agir como um bebê Não sei qual é o problema com você Sabe quando eu era garoto Eu aprendi... Eu falei pra você guardar esses patins Dessa vez vou lhe dar uma lição Que você não vai esquecer Abre! Abre! Os homenzinhos da floresta prepararam uma festa Onde um grande convidado iria ser julgado O juiz estava pronto Também os advogados Abrece que o juiz está um pouco atrasado O que que é? É? Ah! Veio muita gente de toda a cidade O caso despertava grande curiosidade Aí vem a diversão Aí vem o juiz Aí vem o juiz Aí vem o juiz Aí vem o juiz O juiz O juiz O juiz é acusado de ser neurótico e nervoso Ele parece uma criança na forma de pensar Ele também é acusado de ser estático Ele é muito nervoso Ele é mal-humorado Ele é mal-humorado Ele é chato Ele é mal-humorado Ele é mal-humorado Ele é infinito Ele disse que ele o acertou Ele disse que ele o acertou e depois o acertou Ordem, ordem Qual é o problema? Não pode fazer isso? Qual é o problema? Ele contratou advogados que são doentes Nem mesmo escovam os dentes Com problemas, acusado, na verdade é culpado Mas ele nunca mente Também nós covamos dentes Mas é independente Tem muita dor de dente Dente, mente, mas isso é inconsequente Ele não conhece as crianças Não respeita as crianças Ele é muito mandão Não merece ter perdão, não Chegamos finalmente à confusão O padre, o padre O homem é culpado Maltado, uma criança O padre é o que ele é Isso mesmo! Ele diz que sim, todo mundo diz que sim Sim, 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 sim Todo mundo diz que sim Se ninguém diz que não É porque não tem perdão O que tal a guilhotina? Não, para a máquina da juventude Ele vai para a máquina da juventude Ele vai virar a criança Máquina da juventude O tempo marcha para trás Ele vai virar a criança Aaaaaaaaaaaa! Ele tem Rosa? Tem sim. Óh, garoto muito inteligente. Puxa, que lindo. Calma! Muito bom, péssimo! Entendi! Aham, não me engana rosa. Nós somos corpentes. Eles gostam da gente. Ah, 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 ah